Olá pessoal, eu sou a Cid e no vídeo de hoje nós vamos pintar mini margaridas Eu fiz aqui um leve esfumado com um tom de amarelo Agora a gente vai para o miolo O miolo eu vou fazer com amarelo canário Na pequenininha do pincel, tá? Esse aqui é o 421 número 4 Ele tá assim porque já tá velhinho, bem gasto Agora a gente vem com o criouro Quem quiser trabalhar com o pincel número 2 pode trabalhar Porque como é mini margarida, né? É bem pequenininha a florzinha O espaço é menor, então dá pra trabalhar com o número 2 Quem tiver dificuldade Vou vir aqui, ó Vai fazer um esfumado pra dar o fundo pra margarida, né? Pra não ficar... Senão o branco não vai ressaltar Vai vir esfumado Essa cor aqui eu fiz uma mistura de mostarda com branco Pra dar uma clareada no mostarda, tá? Pra não ficar tão escuro Agora vamos pro miolinho de novo Geralmente eu já venho posicionando onde que é a luz e onde que é a sombra Onde que é a parte mais clara é a parte de cima da margarida, tá? Então nessa hora você vai direcionar pra que lado você quer a sua flor Tá vendo? Pra quem tem dificuldade de desenhar com o pincel É... Pode fazer o risco, né? Eu não fiz porque eu não sinto necessidade, mas quem tem dificuldade pode fazer o desenho e passar o risco Não tem problema Aí agora eu vou com o ocre ouro na pontinha do pincel Na pontinha do pincel, a tinta de um lado E vou sombriando Tá vendo como já fica a base da margarida já pronta, ó? Agora eu vou fazer essa daqui Eu já vou fazer o caule Porque a pétala vai pegar em cima do caule Então eu preciso fazer o caule primeiro Eu peguei um tom de verde Esse aqui é o ocre verde Mas você pode usar Pra quem não tiver Pode usar o verde pistache O verde oliva Só toma cuidado pra não ser tão escuro Pra pintura não ficar tão pesada, tá? Como uma coisinha pequena Eu não quero que fique tão pesada a cor Agora nós vamos fazer as pétalas As pétalas da margarida você vai fazer uma marcação aqui, ó Quatro marcações Pra você não errar Nessa de cima Você vai fazer ela normal Essa daqui você vai fazer ela um pouco virada pra baixo Tá vendo? Pra dar um movimento na sua pétala Essa daqui é a mesma coisa Tinta sempre na pontinha do pincel, tá? Aí agora, desse lado As que você for fazer Vai puxar pro lado de cá Vão estar inclinadas pro lado de cá, ó De um lado as pétalas vão estar inclinadas pra direita Do outro As pétalas vão estar inclinadas pra esquerda As de baixo Só vou fazer assim Pronto Tá vendo? Como já formou a nossa margarida Vamos pra posta pra vocês verem, ó Pra cima Pra baixo De um lado Do outro A marcação Sempre faz As pétalas principais Da marcação Pra vocês terem Como guia Pra fazer as outras Aí fica certinho Pra direita Pra esquerda Colocar a tinta na pontinha do pincel Não tem erro Aqui Só uma batidinha Porque a pétala não pode ficar esticada Senão não dá o ar De direção que eu quero dar pra pétala Vou fazer mais uma Pra vocês verem Aqui, ó Essa aqui que tá pro lado Eu não preciso fazer essa marcação, né? Mas eu tô fazendo pra mostrar Pra vocês como é fácil Como ajuda essa marcaçãozinha Aí, de novo As pétalas principais Que servem de guia, né? Pra esquerda Aliás, pra direita E pra esquerda Lembrando que o branco É bom ele estar um pouco diluído Tá, meninas? Porque senão Vai ficar grosso A tinta vai ficar grosseira E não vai ficar delicada Suflosinha Tá vendo como Uma tá numa direção E a outra Já tá em outra direção Isso aí A gente decide Na hora que vai fazer O miolo Mais uma Olha só Vocês perceberam Que aquela que eu quero Que fica menor No caso Essa daqui Eu não faço a pétala Essa É a pétala Que vai vir de fora Da flor Geralmente Aqui é só Uma batidinha Que é uma pequenininha Pronto Agora nós vamos fazer Mais uma sombra No miolo Pra dar uma profundidade Nela Né? Vou pegar aqui O siena natural Vou vir dando Batidinhas aqui Só na parte de baixo Tá vendo? Na pontinha do pincel Só na parte de baixo Pra dar profundidade No miolo Da minha flor Agora a gente vai vir Com o branco Pra fazer a luz Do miolo Sempre na pontinha do pincel Batidinha Coisa pouca, tá? Sem exagero Pronto Nossas mini margaredas Estão prontas Agora eu vou mostrar Pra vocês Como eu faço As folhas Gente, pra fazer As folhas Eu usei Que eu tô usando Um pedacinho De isopor Mas Qualquer recipiente Que vocês tiverem Eu vou colocar aqui Diluente Tá? A gente vai usar O diluente Porque o diluente Vai servir Pra Um lado De um lado Do pincel Você vai colocar A cor verde Pra fazer A folha E do outro Você vai colocar O diluente Aí aqui, ó De um lado O verde Do lado contrário O diluente Eu venho assim Só assim, ó Ó Tá vendo? Como se fosse Um movimento de C Porém fechado Um C fechado Um U Pode ser Ó Tá vendo? O diluente Ajuda o verde A espalhar Depois a gente Vem dando forma Nela Com o pincel filete Tá vendo Como é rápido? Aí você vai Repetindo o processo Verde E diluente De preferência Um tom mais claro De verde, né? Pra ficar delicadinho O seu trabalho A gente usa Os tons mais claros Como base E os tons mais escuros A gente usa Pra fazer os detalhes Olha Aí você vai Direcionar As pétalas Da maneira Que você As folhas Da maneira Que você quiser Olha só Como fica Delicadinho Tá vendo? Vou fazer Mais umas Aqui no meio Meninas O diluente Ajuda muito Nessa hora Quem não tem Diluente Eu aconselho Quem não usa Eu aconselho Começa a usar É muito bom Ajuda muito Agora a gente vai fazer Os detalhes Das folhas Olha É só isso Gente Que a gente vai Vim fazendo Só Tá vendo? Aqui Ó Eu tô usando Aqui O verde oliva Tá? Pra fazer Esses detalhezinhos Das folhas Vem com o pincel É Zero 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 E é só Esses arabescos Que você vai fazer Tá vendo? Como ficou? Tá Tá Pronto As mini Margaridas Olha só Vou finalizar O outro lado Do medalhão E mostro Pra vocês Prontinho Depois de pronto Como que ficou Tá bom? Olha só Como ficou O resultado Do nosso medalhão É Uma coisa Que eu esqueci De falar Na hora Que for Fazer O esfumado Pra fazer As pétalas Esperem Secar Tá bom? Eu esqueci De falar Essa parte Tem que esperar Secar E Esse fundo Verde Vocês vão Fazer assim Depois da pintura Toda seca Vocês vão Pegar A mesma cor Que fez A folha Vão misturar Em mais Diluente Pra ela Ficar mais Transparente E vão Passar Aqui Nesses espacinhos Que fica E é isso Simples Rápido Mas que dá Uma diferença Muito grande